Eu mesma vai estar nessa situação, olha isso, ó o cabelo, gente, ó, mas só acordou, tomou banho e ainda não saiu, lembra que ontem eu tava com o goleiro, já vai começar as operações das escolas de São Paulo, liga aí na Globo quem quiser acompanhar, de novo amanhã por aqui, bem plena, bem firme, uma dada em Caipava, aí os detalhes de bandeira, ficou assim, ó, toda rosada hoje, só pra dizer que vamos estar no desfile das campeãs, aguenta coração, aguenta, estou dentro do avião aqui, louca, 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 tava louca com o resultado que eu tava assistindo, tive que desligar o celular, mas graças a Deus vamos desfilar novamente, muito orgulhosa da minha escola. Eu vou comer seu pão de queijo? Não, você não vai, vovó. Deixa eu comer um pedacinho? Olha só o que eu pedi, um cafezinho e a Bela pediu um sim, né Bela? Bom feriado pra todo mundo, né Bela? Hoje a mamãe chega, você tá com saudade dela? Tô. Eu já fiz o almoço, o que você quer comer? Esquiabo, picadinho esquiacum, bife, ó, delícia, a Jaqueline adora. Feijãozinho cozida, o arrozinho, a saladinha. E a Bela disse que quer tomate, né Bela? Sim. Feijãozinho, picadinho, tem uma cara disso, ó. Você tá tomando coca de quem? Coca da madrinha? Sim. Olha ali, ainda é o copo com o desenho, né Bela? Sim. Vai lá, cara, né? Ela é da Roma Gaga, mas a Roma Gaga não vem aqui ainda, daí a Ana pegou a mostrar nós. A gente comprou o copo pra dar pra Roma Gaga, e ela tá reclamando que eu não dei ainda, porque eu não vi ela ainda, e nós estamos, ó, aproveitando, tá Roma? Olha aí, olha só isso, Roma. Né Bela? Foi muito caro. É pra dar pra ela, Bela? É, ela... Não dá pé pra ela, aí ela é terrível, ó. Olha aí. Gente, não faz isso, Bela. Alcança o pé. Ai, eu sou adulta e eu alcanço o pé aí no fundo? Cuidado, Bela, cuidado. Cuidado? É. Olha isso. Meu Deus, esse rolé é terrível, gente. Olha, 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 olha. Essa piscina não... Você vai mergulhar? O que que é isso? Olha só. Que burica. É? Como que é, Isabela? Isso aí não? Isso aí vai ser foca com isso aí. Gente, que horror. Bela, o que você tá fazendo aí? Ah, te achei. O que que é isso, Bela? Tá gostando, sabe? Tá delícia, né? Tá. Nós estamos na folga do carnaval, né, Bela? Muito muito mais difícil. Bela, ela quer aprender a andar de costas, gente. Olha só, ela é terrível. Esse neném é terrível. Esse neném é terrível. Atravessou a piscina. Olha aí, olha aí. Olha, gente. Que linda. Olha aí, socorro. Vai. Essa guri quer ter rir, viu? Que fecho é a sereia? Hã? Uma sereia. Você é uma sereia? Quer ver o meu andar? Quero, vê aí. Olha, meu Deus. Ela sabe mais do que eu, gente. Jesus. Cuidado, Bela, não dá pé, não. Olha o dia que o menino despega. Feita, senhora. Cuidado. Que é terrível. Vai lá no fundo, olha lá. Gente do céu, que é muito terrível. Nem eu não dou conta de fazer isso. Essa Bela é terrível. Ô, sereia. Sereia, sereia. Quem vê a sereia por aí, chamada Bela, eu vou pegar ela. Não. Eu vou pegar ela. Vou pegar, vou pegar. Você acha que você me pegou? Vou pegar. Então, toma. Vou pegar. Olha só que guri, é terrível. Olha só, gente. Olha, que lindo. Que terrível. Essa menina, viu? Essa menina é terrível. Essa menina é terrível. Essa menina é terrível. Essa menina é terrível. Olha só. Olha o avião. No aeroporto, aqui pertinho de Congonhas. Os aviões sobem bem assim. Ô, sereia. Essa sereia, né? Eu peguei de capturar a sereia do mar. Olha só como que sereia linda, gente. Olha só que sereia mais linda. Olha só que sereia mais linda. Capturei a sereia do mar. Olha só. Olha só. Fora de segura. Volta, Paco. Senão você vai virar humana. Volta, volta, volta. Volta, Paco. Volta aí. Senão você vai virar humana. Eu não viro humana. Eu sou peixe. Isso fica fora de água. Eu sei saco. Ela é gigante. As casas são pequenininhas. E a sereia é gigante. A sereia é gigante. Para de tomar banho. Ela não cansa, gente. Ela é terrível. Olha lá o avião de dor. Que garia terrível essa. Essa é terrível. Chega, Bela. A sereia está fora da água. Peguei ela fora da água. Olha só. Que linda essa sereia. Essa sereia é muito linda. Viu? Não, você não vai. Olha a paisagem. Tchau. Tchau. Filma aqui. Se você queira, filma aqui. Bebe, bebê. Essa estadiozinha diz que quer quatro ovos batidos. Dá vontade de cuspir dentro. desse prato. Por que ele hoje comeu sorvete? Metade de um copo de sorvete. Tomou um litro de coca. Tomou uma coca. E aí, diz que é filho. Diz que não pode comer a comida que eu fiz, gente. A janta. Almoçou. Ah, me pobre, Josias. Vai se danar, rapaz. Gabi ganhou os votos do bem. Ela vai chegar lá na porta da saída e não vai abrir a porta. Muito legal. Tá começando a ficar bom esse bebê. Pelo menos algumas coisas modificadas. E ela não ganhou nada ainda nesse bebê mesmo. Quem ganhou já podia sair e ir embora. Seus ovos estão prontos? Não, não. Seus ovos não. Os ovos da galinha, né? Mas deixa eu falar pra você. Não adianta você comer esses ovos hoje. Que pagar de... De bom menino que está fazendo dieta. E amanhã você comer aquele restante daquele pote de sorvete ali. Tomar aquele resto daquela coca que está na geladeira. Viu, Josias? Eu estou passando com a Naração. Já pegou a cerveja pra comemorar. Lógico, meu amor. Que a Jaqueline ficou... Que a escola de semana da Jaqueline ficou em quarto lugar. E elas vão se lá. Esse ano é o quarto. Mas o ano que vem, ela fica em primeiro. Ei. O ano que vem é o quê? É o primeiro lugar. O ano que vem na Vila Maria. Ela dá o nome, né? E eu vou brindar. É uma, galera. Vamos tomar uma. E a campeã... Hoje é dia de tomar uma. E dar tapa na cara da... Eu estou passando com ela. Eu vou é treinar. Isso sim. Eu não posso beber. Tira essa cerveja de perto de mim. Ei, você não pode. A pessoa está morrendo, mas vai treinar hoje. Está morrendo. A tarde inteira dormindo. Mas vai treinar. Olha a bermuda que a pessoa vai treinar. Olha a bermuda que a pessoa vai treinar. Eu vou responder três perguntas em uma. Eu sou solteiro. Eu tenho 1,75m de altura. E eu nasci em Sena Madureira, no Acre. Sou do Acre. Cara, eu não suporto pessoas que não façam a minha vontade. Janice, você vai fazer os ovos pra mim? Eu estou de dieta, velho. Janice, só quatro ovos. Eu já tomei meu whey. Agora eu quero fazer a minha última refeição. Proteína. Gente, eu estou na dieta tão rígida, velho, que eu estou estressado. Eu estou muito estressado, Janice, com essa dieta? Vou expulsar o terapia e o meu olho no ar. Gente, eu estou tão estressado, velho, que às vezes dá vontade de pegar a minha cabeça e bater na parede, assim. De tanto estresse que eu estou comigo mesmo, sabe? Fazer dieta não é de Deus. Vai ser duas, três semanas assim, tá? Você me aguenta, tá? Duas, três semanas assim, Janice. Eu vou expulsar daqui ou eu vou embora. Eu e a Jaqueline estava de dieta. A gente está de dieta aqui. Ela falou assim que não está suportando mais nós. Que ela vai voltar antes do tempo para a Rondônia. Porque não está aguentando, suportando nós dois. É um mais estressado que o outro. Hoje, bastante amigos meus me mandaram mensagem. E aí, Osias, vamos sair? Vamos para o bloquinho? Uma vez que eu falo, foi uma mensagem todos os dias de manhã. Eu tenho que ir de esperança, que coisa boa, falando isso aí. Mas é normal, velho. Quando você faz dieta, você fica estressado mesmo. Ela está brigando porque eu postei que eu estava estressado. Que eu estou estressado, gente. Faz três dias que eu estou assim. Então, eu não estou suportando nem eu mesmo. Mas isso é normal de dieta. As pessoas que fazem dieta, que sabem como é que é fazer dieta. Sabe que isso é estressante. Você ficar sem doce, você ficar sem nada. Ela dá um nome fazendo mesmo. Quatro ovos. É quatro ovos, né? Quatro ovos com tomate, gente. Eu exalto ela. Ela salva a minha vida. Ela vem para São Paulo para salvar a minha vida. Do meu bebê. Essa cerveja salva os dias. Dizem que é quatro ovos, batida. Gente, eu preciso fazer dieta. Eu comei o sorvete. Metade do meu sorvete. Você está acabando. Ela está acabando com a minha imagem. Eu não estava... Gente, olha só. Meu corpo está com o corpo de tomar sorvete. Eu não tomei sorvete porra nenhuma, não. Olha só. Cara, eu treinei para porra hoje. Eu mereço... Eu comi besteira só à tarde, só. Mas pode comer uma besteira de vez em quando, né? Só à tarde. Gente, eu vou abrir uma enquete aqui. Só que vocês vão fazer pergunta para a Geni, não para mim. Tá bom? Vocês vão fazendo as perguntas e eu vou colocando para ela responder. Manda aí umas perguntas para ela. Como ela já é mais vivida do que eu, pode fazer pergunta de tudo quanto é tipo de nível, tá? Obrigadão. Muito obrigada. Quem vai embora? Eu sou de São Paulo. Tenho 23 anos. Agora virou chorão. Ei! Agora ela vai lá abrir a porta, volta da trancada. Eu exalto os stories dela, gente. Eu exalto. Vamos para os stories dela que vocês vão morrer de dar risada. Tô passando. Só dou um desconto para ela ser louca assim, porque ela fez meus ovos, olha só. Para me manter a minha dieta. Sim, já tive várias experiências. Já namorei com a mulher. Eu gosto de beijar ninguém. É. Eu já tive uma paixão. No passado, que eu gostava muito dessa... Quem é você na fila do pão para falar de português comigo, meu amor? Eu falo bem do jeito que eu quero, meu amor. Se você querer, é assim. Se não querer, minha filha, a fila anda, ó. Pega voando, ó. Não pedi para você opinar não, meu amor. Eu gosto, é assim, ó. Rosias é meu filho do coração. Ele é o irmão dos meus filhos. Ele é o meu neguinho. Eu amo ele, ó. Você vai levar a Bela para morar com você? A Bela sempre morou comigo, meu amor. Ela é meio boi no lom. Vai, responde ali. Essa pergunta aqui está quente. Ei, eu também gostaria de saber se você já fez. Conta para mim como que é. Olha ou não. Eu estou querendo saber. Essa é para mim, gata. Gente, obrigado. Eu te admiro muito. Amo também, amo. Para vocês que sempre estão acompanhando meus stories. Eu amo ler o texto. Sempre tem textinho para mim. Eu sempre leio. Às vezes eu reposto alguns textos. Eu amo receber textos. Amo ler. Amo. 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 A CIDADE NO BRASIL